Em quadro de moto Respeite as leis de trânsito, ouviram seus nerds? Puta que pariu Porra, não é possível Porra, não, aí não dá Aí de fato é loucura Acho que ele não viu não O cara deve estar atrasado Pra fazer a entrega Por um sinal Bichão tá como, hein? Dá ideia Top demais, rapaziada Dá uma cara de feliz Você tá doido, rapaz Só aproveitar Sem placa E zero KM Agora tá Duzentos metros Que Deus abençoe Falante, hein? Ih, foda Já tomou em quadro, rapaziada Tomamos em quadro aqui agora Vamos parar aqui Desce os três Da bota aí, bora Beleza Caralho Desce os três O cara ainda ficou gastando a onda O cara ainda ficou gastando a onda, mano Cartola, né? Olha o cartola Já pergunta Já pergunta o que o cara tá fazendo, né? Não tem jeito Tá vendo no site aqui certinho Certinho, meu irmão Mas esse é o site O aplicativo É o site do aplicativo Tá que você entre Fecha e entra de novo O cara que você fecha Não entendi O cara deu uma de pai Agora aqui, tá? Porque se ele tivesse no erro Ele só refez o processo O cara fez o processo O cara fez o processo igual, porra Valeu, obrigado, hein? Podia ser print? Pera, só vou mostrar Que era o aplicativo Você é louco, velho Já tomou um enquadro de cara aí, ó Primeira vez que o bichão Sai com a morte Já tomou um enquadro Tô avisando, né, rapaziada Olha o cara Vem embalado Agora vem embalado Na sua Puta que barulho Aonde? Foi não, boy Foi mesmo, foi? Foi não Foi não Foi mesmo, boy Eu nem vi Tá gravado, né? Não tem jeito Tá gravado Hum, olha os caras aí Deu a volta É certo que vai me parar Eu vou encostar já Encosta a direita aí, jogador Porra, jogador É pica pra caralho Jogador, mano É de milson, não é isso? É de milson A placa do senhor A gente já tinha pego ali O senhor empinou a moto Eu empinou o buraco Eu vi o buraco Vai ser feita a multa do senhor Arrugada brusca Vai ser feita a multa da sandália A sandália O senhor não parou Desobedi... Lá, lá Não, a sandália não é que lá Lá? Estava lá Eu vi um buraco e empinou Pô, esse desobediência Foi foda aí, mano Tentei conversar de novo com o PM Ele aparentava estar exaltado Até seu... Porra, peraí Até o seu companheiro de trabalho Tentou lhe acalmar E eu segui explicando Minha situação Realmente errei Ter feito aquilo Então era só aceitar Vai ser feito Agora faz o seguinte Chama alguém habilitado Porque a habitação não tem outra suspensa É só chamar alguém habilitado Pra gente liberar a moto Botei aqui Tá ouvindo aqui Agora sim A áudio que o senhor deu Literalmente não viu Porque com certeza Eu teria parado O senhor liga a moto aí, por favor Liga a moto Dá um conselho Que se não viu Essa tua espelhada Eu vou fazer também Pra liga a espelhada Descarga livre também, tá? Descarga livre Mais uma multa O cara meteu seis multas, porra Espelhada não pode Quando é... É... Fumê Fumê Mas não é espelhada Você pode pedir Então não pode durante a noite Pronto Pode chegar pro senhor aqui A multa de... Dessa perigosa Que é... Arrancada busca É de 2.970 reais A viseira Que é de 130 3.500 Que é isso? Eu vou fazer a liberação Do senhor aqui mesmo Caralho, manhã Que é isso? 3.500, mano Caralho Simplesmente o policial Que sentiu inveja Do amigo Que correu atrás do carro E não dá conteúdo Pro YouTube Do entretenimento Você não quer pegar os dois Tá ligado? Só que só esse aí Vai dar conteúdo pra ele Porque o outro parou Ô, Molandro Tá com problema? Tá com problema? Mostra a mão pra mim Mostra a mão pra mim Você tá com problema? Você vai para o outro carro Não Desce do carro Jamais Vai pra trás do carro Lá, espreita Tem nenhum porquê Vai lá pra trás do carro Lá, mão na cabeça Você desce E põe a mão na cabeça Lá fora, mina Vai Levanta a mão, mina Não tem carta, né? Você vai para o outro carro Tem carta Vira de costas Você quis aproveitar do seu amigo Seu amigo parou pra tocar a ideia Lá você tem que ser parado Aí você vai Quer dar um espertão Passar reto Daí você se ferra Entendeu? Seu amigo parou na hora Seu amigo parou na hora O cara não pode parar sozinho? Não, eu vi Eu não sei se for você ou ele Fez assim Mas você escutou a sirena? Escutou ele mandando parar? Vê de lá de baixo? Por que você entrou nessa rua aqui? Você mora aqui? Não, eu moro lá no lado de Oliveira Entendeu? Você não tem juízo A coisa que você tem? Eu não tenho esperança e ir embora Entendeu? Daí pega lá vocês Dando retorno proibido lá Acontece o incidente direto ali Você mora aqui na região Você sabe Acontece o incidente direto ali Aí vocês os dois O que que faz? Atravessa no proibido E dá o retorno na cara da polícia Daí vai ser abordado A gente vai ver se o carro é roubado Se não é Qual é que é Daí um para e o outro quer dar um desperto O que que a gente vai achar? Se um para e o outro não para O que que a polícia vai pensar? É, tá certo o pensamento Entendeu? Eu entendo Tem habilitação? Não tem, né? Aham Eu não posso nem cobrar de você Senão é habilitado Na hora que eu vi Eu até se assustei É que pariu o carro Se você fosse habilitado Eu cobrava Eu até virei pra cá assustado Os dois carros saindo De um retorno proibido Na Ipanema Um resolveu parar O outro resolveu dar fuga Ih, tomou a 1.4, será? Posso estar? Ainda deu ideia, né? É, rapaziada Tomamos em quadra, hein, filho Caralho, mano Parou todo mundo Quadra o monstro, filho Também Cara, nem sei Quanto é que é Essas multas aí, mano Cara A base, espera aí Que isso, manhão Tá com um negocinho? Caralho, aí é foda, doidão Puta que pariu Aí, mais e mais Isso aqui é o quê? Isso aqui é alho Isso aqui é o quê? Gengibre Tá gripado, né? Beleza, pode guardar Caralho Hoje eu tomei um chazinho de gengibre, tá? Muito foda Muito bom Caralho, boa noite O cara tava com gengibre mesmo, cara Que porra é essa, moleque? Caralho, o cara tava com gengibre No bolso, pô O cara tava com gengibre no bolso, pô Tráfico de gengibre Olha que parada, hein? Pô, porra Isso é assim, cara Porra, não é possível, mano Porra O cara tá de brincadeira, mano Porra, não é possível Morreu, hein, família Morreu, hein, família Porra, não dá a moto, todo o momento E a briga Porra, não dá a moto Porra, não dá a moto Porra, não dá a moto Não dá a moto Porra, não dá a moto Tá de brincadeira Porra, não dá a moto Tá permitindo, esse capamento tá aberto aí? Esqueci o escapamento em casa Liberou os caras, tá? Tomar um quadrinho agora, família Vamos por quê? Tudo bem? Tudo bem? Morreu Desculpa Boa família Parabéns à Polícia Militar Viu o trabalho dela Muito bem Eu conheço Mó lanternão, filho Pô, não tem jeito, cara É de sacanagem É de sacanagem A mulher do Kaique me chamou Enquanto isso Os policiais Em São Paulo Olha os caras abordando com arma O caralho Aqui no Rio O cara abordando de lanterna Lá pra presente não é armado não, né? É sem arma, né? Ah, esse aqui tá armado Esse aqui também tá Não, é arma de choque, pô É não letal, né? Tô gravando tudo É o que essa porra? É não letal, né? É Taser? Não é letal, mas mata, né? Vai se pegar no olho, né? Dá uma merda Não letal O sapatinho dele Caraca, sacanagem Olha a merda aí, cara Sim, sim Sim, sim Sim, sim Tá aqui, pô Já bate o desespero, né? Rio de Janeiro Lapa Desculpa qualquer coisa, valeu? Tamo junto Qualquer coisa ali, irmão Caralho Vamos embora Vamos embora Fute embora Polícia é de teu lado, pai Que isso, amigão? Vamos com calma Pelo amor Que isso, mania Tá com o seu documento aí? Minha carteira tá aqui Um pouco truculento, hein? Caralho, apontou Valeu campeão Valeu campeão Valeu campeão Campeão é foda pra caralho Que que tem aí pra nós? Apagando mensagem De gracinha no telefone Ei, ei Vou dar uma beijinha Ah Jogou na Caralho Na cara do maluco Jogou na cara do Scana mesmo Porra Na cara dele, mania Caralho É foda pra caralho Puta que pariu Porra Que parada, hein?